Você me olha desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se modificar Meu pensamento se transporta Me transformo simplesmente Sinto coisa diferente Vejo em você, meu amor Mas se não for nada disso Fique perto Dou um jeito e tudo certo Não precisa se preocupar Dê mais um sorriso e vai embora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Não diga nada, por favor Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Mas se não for amor Não, não Diga nada, por favor Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor